Ó, que nem aqui ó, já é pra lá mano, tá numa via, vamos pra lá, vamos pra lá, aí o cara não sai mano, ó, não sai, tá numa via, é rapidão o cara. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando mais o carro, vlog, rolezão noturno, tamo voltando no horário de janta pro trampo mano, vamos apagar a luzinha aqui, pra vocês curtirem aí a iluminação mano, tamo gravando aí com a posição das antigas né, pegando a claridade, espero que vocês curtam demais, né, fortaleça, se vocês quiserem mais vídeo noturno com essa posição de carro, câmera vocês deixam nos comentários, que a gente vai tentar trazer rapaziada, demorou? Bora pro trampo mano, segundo tempo, tá ligado? Tamo um pouquinho, temos que ficar afundo um pouco, porque a gente tá longe do trampo, você é louco, se chamar não, então hoje a gente vai empurrar todo mundo, se tiver na frente, nerdiano a gente cara, a gente felizmente vai ter que empurrar cara, porque essa mão aqui que a gente tá, é a mão rápida né cara, então se você quer andar de boa, suave, tranquilo, passa pro lado de lá mano, aí ó, ó o cara já aqui ó, deu certo mano, dá pra entender né mano, mas né, se tivesse aqui a gente ia ter que empurrar, porque tá numa mão que é rápida, se você quer andar devagar, a pessoa quer andar ali de boinha tranquilamente, nada te impede cara, mas vai na pista que não equivale ao supermetragem cara, o tanto que você tá pisando, entendeu? Então a gente tá aqui numa mão aqui, que ela é rápida, então não tem porquê não empurrar o pessoal né cara, não tem porquê, entendeu? Mas todo mundo tá saindo da frente, todo mundo tá contribuindo com a gente, então agora pro trampo, a gente vai pegar uma avenida ali meio movimentada, então ali eu acho que o pessoal vai segurar bem mais cara. Rapaziada, eu não sei se eu fico com a luz acesa, não sei como que fica, ou com a luz apagada, vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês, o que que vale a pena, andar com a luz do teto acesa ou apagada, deixa nos comentários mano. Rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, rumo a 17 mil inscritos cara, tá bom aí, a 17 mil inscritos a gente vai chegar se Deus quiser, a gente trampa em mercado pra quem acha que eu vivo do Youtube e não vivo do Youtube ainda, se Deus quiser um dia a gente vai viver assim, empurralando pra isso, vai dar certo já. Aqui não dá pra empurrar o pessoal porque aqui cara, é uma via que ela vem em volta né, então se a gente quiser a gente tem que apodar. Vou olhar certinho pra ver se não tá vendo nenhum veículo ali pela frente. Ah, mas o cara tá pisando tá, também não tem por que apodar, então vamos de boa. Esse daqui não vai ser empurrado cara, o Renault Clio não vai ser empurrado, não, é Sandero cara, não é Clio não. A legislação fala, deixa bem claro também, que existe duas vias né, em todas as avenidas, em todas as áreas urbanas assim, tem uma avenida dentro da cidade, tem duas mãos, ela fala que existe uma mão rápida e uma mão mais lenta né cara. Então imagina, se um cara tá na mão lenta, andando mais rápido que a via rápida. É estranho né cara, porque sempre existe a via rápida, pro pessoal que tá com pressa ali pegar aquela via, e o pessoal que quer andar mais suavinho, pegar, olha lá o cara que anda rápido ó. Eu vou ter que empurrar cara, empurrar. Aí ó, o cara tá dando uma mancada rapaziada ó, já deu uma mancada ali, vocês viram né rapaziada, como que acontece? O cara deu quase, se eu não buzino o cara ia jogar pra cima de mim, e o cara tá errado, ele já entrou numa mão rápida, então ele fez errado, se ele quer andar devagar, tá com dúvida de alguma rua, ele tem que ir nessa via aqui cara, nessa daqui que a gente tá, não na outra que é rápida né velho, aí quebra as pernas nossas também né. Então bora aí, o trampo, vamos ver que a gente encontra mais aí pela avenida, os caras que querem andar na via rápida, devagar cara, então a gente vai ter que empurrar, não vai ter jeito. Quer andar de boinha, vai na outra via. Aqui ó, você vai chegando perto dos caras ó, já vai chegando perto, os caras tranquilamente ali ó, sozinho. Mas vamos diminuir, que ali na frente tem um radar também, que é 60 cara. Então tem que ficar ligeiro aqui. Tem que dar uma diminuída, por causa do radarzinho aqui ó, o radarzinho fica bem aqui, né. Bora. 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 Vamos bora aí rapaziada. Tá gravando? Tá piscando? Tá gravando. Vamos tirar os lervos. Vamos. Aqui eu vou até entender, porque ele vai dar certo pra lá né mano, vai ser um fofo de carro. Vai ter um parol. Compartilha os vídeos rapaziada. Um rápido né, pra fortalecer aqui a caminhada nossa. Aqui é cheio de sinal. Vamos ver até onde vai essa fila aqui cara. Vai, deu certo aí entra fi, vai, 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 vai. O cara tá dando certo, ele sai da frente mano. E estamos aqui na velocidade da via, né. Só que existe cara que ainda tá andando ali a via, vamos supor que é de 60. O cara tá andando 30 por hora na via de 60. Então como que pode cara? O cara tá numa via que é rápida, andando 30 por hora. Aí é complicado também né rapaziada. Não tem nem como não tirar da frente. Ó, que nem aqui ó, ó. Já empurra, mano. Tá numa via. Vamos pra lá fi, vamos pra lá. Aí o cara não sai mano, ó. Não sai. Tá numa via que é rápida. Então o cara, vamos diminuir que aqui tem um radarzinho também. Aí o cara viu que a gente tá se aproximando, ele continua mandando a velocidade. E aí ele dá uma pisada, para de pisar, entendeu. Nenhum momento ele dá a seta para ir para a via que é mais devagar, né. Deixando as outras pessoas que tá mais apressadas ali passar. E aí especificamente. Se ele vai pra lá, se ele vai pra cá, se ele dá a seta ali. Então tem que ficar muito ligeiro também com as pessoas que estão lá com essa chuva ali. E não querendo sair da frente. Porque às vezes o cara tá numa maldade. Uma maldade também de tá pisando no freio. Tá pisadona no freio e acabar batendo atrás coletivo. E aí a legislação fala que se você bateu atrás, você tá errado, né cara. Então acaba a gente tendo essas pessoas maldosas que nem saem da frente. Mas também ela pode pisar no freio ali para você bater atrás. Para você perder a razão. Entendeu, né. Na legislação aí de trânsito. E você tá apagando o carro da pessoa ali. Saindo uma piorzinha, né mano. Mas bora aí então. Tô quase chegando perto do trampo aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe o máximo. Isso aí vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube. Né. Eu tenho a agradecer a rapaziada que tá sempre fortalecendo. É nóis, rapaziada. Muito obrigado aí por estar assistindo, por estar sempre fortalecendo. É nóis, mano. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe o máximo, mano. É nóis, mano.